Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer o pão doce de padaria com creme. Eu vou usar um quilo de farinha de trigo, 300 ml de leite morno, 3 ovos, uma xícara de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, 20 gramas de fermento biológico seco e 5 colheres de margarina ou manteiga. Primeiro eu vou colocar o leite morno aqui, a xícara de açúcar e o fermento e vou mexer. Agora eu coloco os 3 ovos, as 5 colheres de margarina ou manteiga e coloco a colherzinha de sobremesa de sal. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Agora, gente, eu vou parar de mexer com a colher e vou começar a mexer com a mão e colocar aqui na bancada de mármore pra me sovar ela bem. Agora, gente, eu vou colocar aqui e vou começar a sovar ela com a mão. Aí você se sova bem ela. Pronto, gente, quando a massa tá assim, soltando da mão, já tá no ponto certo. Agora eu vou começar a fazer os pães. Eu pego uma bolinha assim, aí eu faço assim, gente, é bem fácil. Aí eu pego, enrolo assim, deixo um pouquinho aberto no meio e coloco essa pontinha pra baixo. Aí fica assim. Aí eu coloco aqui. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem. Eu pego, fecho assim, deixo um pedacinho no meio. Assim, gente. É bem fácil mesmo. Já terminei de fazer todos. Agora eu vou fazer o creme e vou deixar aqui descansando até eles dobrarem de tamanho. Para o creme, eu vou usar 600 ml de leite. Uma xícara de açúcar. E meia xícara de farinha de trigo. Eu fico mexendo, gente, assim, até ele virar esse creme. Aí eu coloco cinco gotinhas de corante amarelo. Aí, gente, quando virar esse creme, assim, aí eu já desligo o fogo e vou deixar esfriar pra colocar em cima dos pães. Eu pincelo com a gema. Aí, em seguida, eu coloco o creme. Eu coloquei o creme nesse frasquinho aqui, gente. É bem fácil pra colocar o creme nesse frasquinho. Agora, gente, eu vou levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Aí, daqui a pouquinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Os meus pães já ficaram prontos. Olha só, gente, como ficou. Ficou uma delícia. Ó, muito gostoso mesmo. Hum, muito bom, gente, uma delícia. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.